O destacamento da cidade de Conceição do Lago Açú vai apresentar aqui na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal uma mulher com envolvimento com tráfico de drogas naquela cidade. Nesse exato momento, a equipe da Polícia Militar está chegando aqui com todo o material apreendido, né? Olha só o momento aí que os conduzidos estão descendo aqui na 16ª Delegacia de Polícia Civil. A informação é a denúncia de tráfico de drogas. Aqui está o indivíduo que acabou furtando alguns objetos e foi lá vender na residência do Bira. O que você tem a falar dessa condição aí? Não dá para falar não? Está aqui, ele está calado conversar aqui agora com essa senhora? O que a senhora tem a falar aí? Gostaria dessa informação de tráfico de drogas? Não. A senhora conhece ele ali? Não. Falou que foi vender a droga lá na sua casa lá, para trocar pela droga. Não. Aqueles objetos ali não procedem, né? A senhora é a esposa do Bira, né? Nora. Nora, né? Então não procede essa denúncia de tráfico de drogas? Não. Está aqui. Segundo ela, não tem procedência essa informação aí de tráfico de drogas. A princípio, a informação seria o seguinte. Um indivíduo teria praticado um furto lá na cidade de Conceição do Lago Açú e aí acabou entregando lá essa boca de fumo para a equipe da Polícia Militar. Essa droga, o que a senhora tem a falar aí? Não está nada a ver, não. 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 A senhora é o que do Bira? A mulher dele. A mulher dele, né? É, mas só que é um para um lado, outro para outro. É, né? É. Separado, né? É. Essa informação que a polícia repassou para a nossa equipe de tráfico de drogas? É, mentira. Não tem que... Você não conhece esse indivíduo aí? Ele, não conhece ele não, de vista bem não. Pois é, mas disse que o outro rapaz foi que disse, e disse para ele aí, por que que ele não diz logo a verdade, não é não? A senhora nesse veneno, né? É. Eles não me acharam com nada. Fui chegando da farmácia e tomou a injeção. É porque é uma acusação grave. É, é grave, negócio de roubo, comprar roubo, arroz. A senhora nunca foi detida? Ah não, não, primeira vez. Olha só, os objetos que foram furtados lá na cidade de Conceição do Lago Açú, esse ar-condicionado aí, rapaz. Agora o ar-condicionado vai ser aqui no número 15, na Delegacia de Polícia Civil de Bacabal. Hoje de manhã, quando chegamos no destacamento, chegou a informação que o Efraim havia entrado na casa de um cidadão e subtaído alguns objetos. De informações da situação, fomos atrás do Efraim, onde conseguimos localizá-lo, indagados sobre o produto do furto, o mesmo nos relatou que havia trocado por droga na casa do Bira. Então nós fizemos o deslocamento até a casa do Bira, que ao chegarmos lá, o mesmo se evadiu do local, a sentir a presença da guarnição. Então, tinha essas duas senhoras aí, uma sendo esposa dele e a outra sendo, se não me engano, Nora, que estava dentro da casa. Pedimos a permissão, elas nos cedeu, fizemos uma busca lá, onde foi encontrado o material aí que vocês acabaram de filmar. A esposa do Bira, o que ela chegou a falar para essa guarnição, Cabo Max William? Ela relatou que não tinha conhecimento da situação aí, mas, segundo a Efraim, quem recebeu o produto do furto foi ela. Ela que fez o repasse da droga e ela que recebeu o produto do furto. A droga que foi trocada nesse ar-condicionado, seria essa droga aqui? No caso, não dá para saber, mas, no caso, se o Efraim, que foi o autor do furto, ele trocou por crack. O Efraim é esse que está com a tornozeleira eletrônica? Exato, é isso mesmo. Isso cumprindo aí com a justiça, né? Exato, ele já é um velho conhecido da gente lá. E o Bira ficou foragido? Ficou foragido. Ao nos avistar, ele empreendeu fuga lá no sentido Matagal. Obrigado aí, Cabo Max William. E aqui no plantão central está sendo apresentado o Toff Toff, a sensação do momento nas bocas de fumo. E a equipe aí do comandante sargento Vandir sufocando os traficantes lá na cidade de Conceição do Lago Açú. E se você reconhece, você da cidade de Conceição do Lago Açú, Lago Verde, reconhece esse aparelho celular, vem até aqui a 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal com toda a documentação para recuperar o seu aparelho celular que foi apreendido por parte da Polícia Militar. Obrigado. Obrigado.